O que tal, meu amigo, não vem a tinta aí, é uma música de grande, você sabe, é uma música que a gente gosta, é um blues aí que você não arranja muito bem. O que me diz bem, nos dedos agora bate, é bem delicado viver de uma morte ou grande, é uma arte, confio. E o respeito tem mil surpresas na escrita E o garfo esquema não ilumina em cada um estrelado Em cada um estrelado Pra tudo a perder esse isolado Essa simpatiza no palmo do rosto Pra tudo a perder esse isolado E essa simpatiza no palmo do rosto E o respeito tem o tempo de ver de saúde E sempre de boa e de boa vontade Pra tudo a perder esse isolado Essa simpatiza no palmo do rosto Pra tudo a perder esse isolado E essa simpatiza no palmo do rosto Pra tudo a perder esse isolado E essa simpatiza no palmo do rosto Pra tudo a perder esse isolado E essa simpatiza no palmo do rosto 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 Amém. Amém.